Falando em China, olha aí, Xia Xiaol, da China, a final da trave de equilíbrio. Ela que passou na classificatória com a nota de 16 pontos. Foi a primeira ranqueada na preliminar. Portanto, chega como a favorita aí para a final da trave. Lembrando que temos uma eliminatória ocorrida ontem, né, para cada aparelho das finais de hoje. E os oito melhores em cada aparelho vão para a final. Ela iniciou com bastante simplicidade a série. Aí ela fez um flick-flick e mortal esticado em layout. E que firmeza, né? Que leveza de movimentos, né? E equilíbrio também. Aí ela faz um wieber sem mão para frente. Por enquanto, sem balançar nada. Aí um mortal grupado para frente. Também cravado. Aí a primeira falha da ginasta. Ainda uma falha pequena. Aí a concentração para a saída. Rondada. Rondada. Duplo mortal carpado para trás. Olha, Marco. Um olhar leigo, né? Pode perceber que há uma diferença de nível. Impressionante a apresentação, hein? É. Mesmo o leigo consegue ver aqui. É.